Boa noite pessoal, são 19 horas e 50 minutos da noite deste sábado 20 de outubro deste ano de 2018. Estamos aqui com o Sargento Richard, um dos policiais militares que trabalham na noite desta... do turno de serviço da noite deste sábado e ele vai falar para a gente aqui sobre o trabalho da polícia militar na tarde deste sábado, onde dois homens foram presos aqui na cidade de Araxá, envolvidos com um crime de latrocínio lá na cidade de Montes Claros, né Sargento? Parece que os indivíduos cometeram um crime lá e fugiram aqui, vocês tiveram a informação e aí realizaram a prisão desses elementos. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como foi a dinâmica desse trabalho realizado por vocês aqui em Araxá. Boa noite, Tardelli. Essa informação chegou para nós através do grupo de prevenção à vida de Montes Claros, os militares de lá, relataram para nós que na data de hoje, dois foragidos que cometeram um crime de latrocínio lá em Montes Claros, eles evadiram para a cidade de Araxá e chegaram hoje aí por volta às 5 da manhã. De posse dessas informações, que eram poucas, a gente não sabia exatamente o local da casa, foi desencadeada em uma operação com várias viaturas do turno, serviço de inteligência do batalhão e à tarde conseguimos localizar a rua e a residência onde estavam os indivíduos. Os indivíduos, ao perceber a presença policial, evadiram, pulando vários muros e foram perseguidos, alcançados e presos. Parece que esses indivíduos, o crime que eles cometeram lá de latrocínio, sargento, envolveu aí a questão de um crime meio bárbaro, né? Um senhor de 64 anos foi morto a paulados, a dispara de arma de fogo, como é que foi essa situação? Você sabe mais ou menos? Pelo que chegou para a gente, esse senhor que foi vítima de homicídio, contratou um dos autores para fazer um serviço de marcenaria no sítio dele e os autores depois retornaram para realizar um roubo. E durante esse roubo aí, eles espancaram o senhor com pauladas, enforcaram o senhor, causando aí o óbito dele. O certo é que duas pessoas estão presas, foragidas, cidade de Montes Claros, longe daqui, mas mesmo assim a atuação da polícia militar no estado de Minas Gerais é conjunta, provando aí que o crime em Minas será combatido de todas as formas. Minas Gerais, aproximadamente 45 mil homens, né? E todos no intuito aí de combater a criminalidade, seja onde for, né? Chegou essa informação para nós através do pessoal de Montes Claros, nós demos prosseguimento aqui em Araxá e realizamos aí a prisão dos autores e importante frisar também a prisão do dono da residência, onde ele estava, pelo crime aí de favorecimento pessoal. Então o dono da residência também foi preso? Sim, foi preso pelo crime de favorecimento pessoal, né? Ele estava dando a briga aí aos fugitivos. Então está aí todos os indivíduos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, sendo apresentados ao delegado de plantão daqui a pouquinho, a ocorrência está em andamento ainda, e a polícia militar aqui de Araxá combatendo, aí realizando o combate ao crime em todo o estado de Minas Gerais. Vale ressaltar que o crime foi em Montes Claros e os indivíduos foram agidos aqui para a cidade de Araxá e capturados aqui na tarde deste sábado em nossa cidade. Parabéns aí a todos os policiais militares e a qualquer momento a gente volta trazendo mais informações do mundo policial para a cidade de Araxá e região.